Abertura 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 Amém. 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 Ressurreto está à direita do Pai, tem nas mãos o poder para sempre, amém, ninguém pode fazer o que o nosso Deus faz, o que o nosso Deus faz, o que o nosso Deus faz. Onde está o norte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, as tuas prisões quebradas foram pelo sangue do Senhor? Onde está o norte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, as tuas prisões quebradas foram pelo sangue do Senhor? Jesus venceu, Jesus Filho de Deus, sobre a morte venceu, ressurreto está à direita do Pai, tem nas mãos o poder para sempre, amém. Ninguém pode fazer o que o nosso Deus faz, o nosso Deus faz, o nosso Deus faz. Ele faz, ele é santo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus verdadeiro, sol da justiça, estrela da manhã, digno. É o meu Senhor, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus verdadeiro, sol da justiça, estrela da manhã, digno. É o meu Senhor. Feliz 2016, meu amigo. Bom ter sua presença sempre aqui com a gente, tá, Jairo? Vamos aqui, profe? Um prazer meu. Eu falo, pessoal, é o homem mais estiloso da música. Ele é, olha isso. Brasil! Olha isso, pessoal. É muito charme, gente, olha isso. É muito bom. Tem que pensar muito bem de vir pra cá, né? É um casal. Bom ter a tua amizade, a tua presença aqui, tá, queridão? Um prazer meu. Um ano de bênção, dá uma mensagem que o pessoal tá assistindo. Pra vocês também, pra você que tá assistindo. Ora, não existe Natal sem Jesus, né? Natal já passou e foi uma bênção. E 2016, que seja uma bênção também na sua família, na sua casa. Que seja, Cristo seja o centro de tudo. Porque sem Ele não existe nada de bom. Vai ser um ano de muita bênção. Se prepara pras lutas que vão vir também, mas a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Tamo junto. No nome de Jesus. Tamo junto, meu amigo. É nós. 16, 17, 20, a gente vai estar aqui com Cristo. Essa gravata, um dia eu vou ter uma gravata muito grande. É demais. Meu Deus do céu. Tem um programa que tu assiste também, tu gosta, que já participa também. Sim. Um Cabeça Pra Cima. Sim, claro. Toda noite você assiste a Boas Novas e tem Cabeça Pra Cima. E você já liga a televisão. Quando eu tô ouvindo lá em casa, tem essa musiquinha, ó, Cabeça aí no ar. É verdade. Vamos ver o que aconteceu em 2015 no Cabeça Pra Cima. Cabeça Pra Cima. Ah! Escuta muito essa musiquinha, né, toda noite. É isso aí. É muito bom. É bom demais, né? É bom demais, bom demais. E tiveram programas marcantes nesse ano, Celeste? Muito marcantes, sabe? Muito marcantes. O Cabeça Pra Cima, ele tem essa coisa, né, da variedade de temas que ele faz. Fala sobre saúde, fala sobre o fim dos tempos, né? E são programas... O do fim dos tempos sempre bom, eu assisto e todo mundo pede pra ver. Muito legal. Impressionante, né? A gente fala sobre a atualidade, mas efetivamente, né, quando a gente fala dos programas de testemunho, quando a gente fala do fim dos tempos, do que está por vir, do que o Senhor tem preparado pra cada um de nós, são os programas que mais marcam, efetivamente mais marcam. Então, o registro já na programação, a gente quer chamar aqui também pra você ver como marca a vida das pessoas, como elas, em casa, recebem tudo que o Cabeça Pra Cima passa de conteúdo. Veja só. Interessante, né? A gente está aqui no nosso último bloco, hoje, falando sobre céu e inferno. Se eles realmente existem ou não existem. É possível que você tivesse mesmo uma expectativa de que aqui a gente ia chegar com uma resposta. Mas e aí, vocês acham que existe céu e inferno? Olha, eu penso que existe. E você? O que é que você acha? Eu concordo com ele. Existe. Acabou as novas, você está em casa. Oh, coisa linda. Está em casa, gente. Parabéns. Como foi receber a apresentadora que vocês assistem toda noite na casa de vocês? Já recebe normalmente, né? Não está acostumado, né? É verdade. Foi muito legal, uma alegria muito grande recebê-la lá. A Celeste é uma fofa, né? É um prazer. Nós amamos assistir o Cabeça. Estamos quase viciados em assistir o Cabeça. É muito bom, muito bom. Olha, é muito legal porque assim, né? A gente vai falando dela. Não, mas olha aquele programa sobre alimentação vegana. Aquele programa sobre isso, aquele programa sobre aquilo. Então, assim... Muito lembrava e ela lembrava, né? Ela lembrava, ela lembrava. Muito, muito gostoso. E tem uma matéria, eu acho, ainda, de uma conversa que teve na casa do Danilo e da Carolina. Veja só. Mude, tente mudar. Gente, eu estou aqui com o Danilo e com a Carolina, conversando um pouquinho com eles. Gente, uma alegria enorme estar aqui com vocês, de verdade, né? Vocês que nos acompanham no Cabeça Pra Cima. E eu tenho uma curiosidade, né? Muita gente diz que é abençoada pelo Cabeça, né? Como é que foi o ano de vocês e o que o Cabeça Pra Cima representa para vocês? Começa contigo, né? Então, o Cabeça Pra Cima é um programa muito bom e interessante. Os temas são sempre pertinentes à atualidade. Eu gosto muito dos temas teológicos, é o que me chama mais a atenção e tem contribuído muito para o conhecimento bíblico e teológico-doutrinário também. Os debatedores são sempre muito bem basados e sabem tratar adequadamente o assunto. Que coisa boa, que coisa boa. E você, o Cabeça Pente abençoado, essa bebezinha que está aqui, como é que é? Muito, muito mesmo. Eu também compartilho com ele, eu gosto muito de temas teológicos, mas algo que me chamou muito a atenção no programa é quando vai alguém falando sobre saúde. E isso é uma coisa que eu amo ouvir. Até teve um programa que foi um pessoal falar sobre o veganismo e o vegetarianismo. E me chamou muita atenção, assim, eu gosto demais. Também existe um outro, tem uma nutricionista a falar, um endócrino. Então, contribui muito, muito para a nossa espiritualidade e também para a nossa mente, o nosso corpo. Enfim, é um programa completo. Que bacana, que bacana. Uma alegria ter vocês com a gente, ter vocês na Boas Novas. Que Deus abençoe a vida de vocês e obrigada por nos receber aqui na casa de vocês. A senhora já falou, gente. Muito obrigado. Interessante isso. É de estilo de vida vegana, fim dos tempos. E uma coisa que, e acho que isso se estende para a apresentadora, para o programa, mas também para toda a produção. Só para, assim, as pessoas que participam, dão cabeça e o tipo de papo é top. Verdade. Os caras são bons, os temas são bons, mas são os melhores. Ainda mais dizer bastante lógico de tempo, são os melhores caras que tem aí para falar sobre isso. É, gente especializada mesmo que vem para, com esse propósito de abençoar vidas. A Boas Novas, ela existe para abençoar vidas. E eu acho que isso é uma coisa que eu falo sempre no programa, porque é muito bom quando a gente recebe esse feedback dos telespectadores, né? Se dizendo abençoados por aquilo que a Boas Novas faz. Olha, eu não disse na minha mensagem, mas eu faço questão de dizer aqui que eu quero desejar para cada um de vocês que está aí em casa um feliz ano novo. Um abençoado ano novo. E olha, se todo mundo está falando em crise, eu quero dizer para você o seguinte, enche, traz à tua memória coisas que podem te dar esperança. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Gente, feliz ano novo para vocês, tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Em tempo de... Não pense na crise, pense em Cristo. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí que tem mais. Vamos lá, vamos lá.